Aí o homem peca e quebra essa comunhão aí Deus vem e pergunta o que pra Adão? A pergunta de Deus pra Adão depois do pecado não é o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus pra ele é aonde você está? Qual a diferença de uma pergunta e outra? É que na segunda imagina Deus falando assim o problema não é o que você fez é pra onde o que você fez te levou pra longe de mim, cara e qual é o grito de Deus? Eu quero você de volta mas aí nós achamos que Cristo veio só pra perdoar pecados e livrar a gente da condenação do inferno sem resgatar a comunhão com Deus Salmo 25,14 diz a intimidade do Senhor é pra aqueles que o temem você consegue imaginar o Deus eterno, infinito altíssimo, criador e sustentador de todas as coisas andam eu quero ser íntimo eu quero te confidenciar coisas que eu não falei pra mais ninguém minha mãe eu quero ver eu quero o Senhor eu quero orar eu quero te freote eu quero orar eu quero orar